A, B, C, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, 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 O, P, 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 Q, R, 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 Aqui, você está aqui, S S, onde é? A T U B B, você está aqui, U B W X X, você está aqui, Y Z Z Z Z Z Z Z